Eu venho assistir o YouTube A partir de onde está aí? 400 Vou deixar o contato do telefone aí Algum pessoa pediu o contato aí 95 39 37 34 Repete de novo 95 39 37 34 E ajuda o canal aí, né, Jota? Ajuda o canal do canal aí Olha o comprador vim comprar aqui Café é boa Café é boa Café é boa Você pode ver aqui, ó Tem uns borregas gordas aí, ó Já pode entrar com o contato aí, pessoal Tem a cabinha parida? Olha a cabinha parida A cabinha parida A cabinha parida está ali, 300 conto O bodinho, né? É, cabinha parida Dá 2 litros de leite 2 litros de leite 2 litros de leite, pessoal, aí, ó A cabinha parida 30 reais O bodinho dela está ali, separado ali no meio do E aí, o bodinho ali, ó Tá pedindo onde nos três, irmão? 150 150 nos três? É Só me deu a mãe daí O filhotinho foi? Aí, papai Desde o reidinho aí Pedi 150 nos três O que é bom? É bom Pai, vem com a tua irmão 250 250 150 O que é? Podes É É É O borreguinho apaguei daí, dois borreguinhos, como vocês podem ver. É seu? É meu. A parte de onde? A parte de 3,50. 3,50? A parte de 3,50, pessoal. 5,50 aqui. A parte de onde, irmão? A parte de 3,50. 3,50, né? A parte de 3,50. A parte de abate. Tá gordo, hein? 100? Isso aqui é tudo de sêmio aí, a partir de 220. 220 é tudo de sêmio. 220, esse é o outro, esse é o também, a partir de quanta aí, 220 também, 230, aí pessoal, a partir de 230 aí, um borreguinho bom para criar, para engorda, é deixar um contato não para, é uma primeira na feira, obrigado aí, Então, nada. Onde está o irmão? Dozeveia, há duzentos e trinta. Duzentos e trinta, dozeveia. E oitenta e oitenta os burregos. E oitenta e oitenta, pessoal. Esses burregos vão para criar. Vai deixar o contato, telefone? Não sei se pode ver aí. Todos os burregos bons de criar. Tem mais um burrego bom. Tem mais um burrego bom.